Fala pessoal do nosso canal, aqui quem fala é o Taíso Alves, bem-vindo ao nosso canal. O Divulgando Agenda de hoje vem com a dupla Sergi Helios, porta-vozes de Cristo, que no dia 8 de julho, domingo, às 19h30, vai estar na Igreja Evangelica Pentecostal Face a Face com Cristo, Rua Santa Catarina, Barrio Itaipu, Medianeira, PR. Será uma noite de muito louvor e adoração com a dupla Sergi Helio. E você não pode perder esse grande evento. Desde já, agradecemos a Adesign por estar apoiando aí a dupla Sergi Helio. Um abraço, até a próxima.